A Justiça Eleitoral do Amazonas disponibilizou um aplicativo para dispositivos móveis para consulta a locais de votação na eleição para governo do Amazonas que vai ocorrer no próximo domingo. O aplicativo Onde Votar, que já está disponível para download gratuito, foi criado para facilitar o acesso do eleitor ao local de votação e aos postos de justificativa, caso esteja fora de seu domicílio eleitoral. De acordo com o TRE, o aplicativo funciona como um guia que auxilia os eleitores que estão em dúvida sobre a zona ou sessão em que votam. Onde Votar mostra o endereço dos locais de votação e dos postos de justificativa, permitindo ao cidadão fazer a consulta de forma rápida e segura diretamente da base de dados do TRE. Eu sou Júlia Gomes, TV Diário Record News Manaus, direto da notícia.